A Califórnia é um estado localizado na costa oeste dos Estados Unidos da América. É o estado mais populoso do país, com uma população que passa dos 39 milhões de habitantes e possui uma economia forte e diversificada, sendo a quinta maior do mundo. A Califórnia é conhecida por suas praias, parques temáticos, vinícolas, cidades icônicas e paisagens deslumbrantes. O estado se tornou notícia praticamente todos os anos por causa da seca e grandes incêndios florestais. Só que o que está acontecendo este ano é algo totalmente diferente e atípico. Boa parte do estado está sendo abalada por uma forte nevasca, que fez o governo declarar estado de emergência em 13 condados, sendo que muitas e muitas pessoas ainda estão cercadas por paredes gigantescas de neve. Bom, no vídeo de anteontem, que eu gravei, eu mostrei justamente coisas estranhas que estão acontecendo no mundo. O clima realmente está muito estranho e parece que estamos à beira de grandes eventos. Vamos entender neste vídeo aqui o que é que está acontecendo na Califórnia. Bom, você que ainda não está inscrito aqui no canal, peço a você que se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E você que está vendo aí no Facebook, se não segue a página ainda, clica aí para seguir. Um recadinho aqui rápido para vocês que gostam de oportunidades. Bom, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma área no Brasil que está implorando por novos profissionais. Essa é a área da perícia. Só para você ter uma ideia, só em São Paulo são arquivados mais de 5 mil casos por mês por falta de perito. Imagina só a quantidade que existe no Brasil. Não sei se você sabe quanto vale a hora de um perito. Se não sabe, eu vou te revelar. Chega a 510 reais por hora. Então, se você é uma pessoa que está em busca de novas oportunidades, eu trouxe aqui um amigo que é perito e forma peritos. E olha só o diferencial. Não precisa de faculdade ou concurso público neste método. E sendo muito bem remunerado. Então, se você quer aprender como você pode ingressar nessa área de perito, o próprio Danilo, meu amigo que é perito, vai te ensinar isso no final desse vídeo. Pessoal, uma forte nevasca está atingindo a Califórnia. A neve acumulada atingiu o nível mais alto deste século, só para você ter ideia. Em breve, se continuar indo do jeito que está, pode ser a maior de todos os tempos. O estado tem sido abalado por uma grande onda de tempestades, sendo que a média no começo deste mês foi para 190%. É surreal o que está acontecendo por lá. Segundo os especialistas, ainda tem muita neve para cair. Como eu disse no começo desse vídeo, anteontem eu mostrei para vocês muitas coisas estranhas acontecendo ao redor do mundo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de comentários que vocês fizeram, relatando que estão sentindo que algo grande está para acontecer. Muitos outros contando também sonhos bem reais que tiveram com situações no mundo. Como foi o caso da Yara Carvalho. Um grande abraço para nossa amiga. Ela disse assim, Renato, tenho sentido uma angústia, um pressentimento de que algo extremamente grandioso está para acontecer. Acho que finalmente chegamos ao final dos tempos. Estejamos preparados para esse enorme evento que Deus está permitindo que presenciemos. Muitos dizem que consentimos estar aqui para ver esse tempo. Deus no comando de tudo. Ou Luiz, que disse assim também, foi um dos comentários mais curtidos. Ou seja, as pessoas concordaram com ele aqui. Ele disse assim, eu sinto uma sensação que vai acontecer alguma coisa estranha no nosso país. Pois é, meu amigo. E a Cecília Luizinha que disse também assim, bom dia, Renato. Está estranho sim. Ultimamente não estou dormindo direito. Meus pássaros estão gritando muito. Estão estressados. Quando amanhece o dia, ficam agitados. Vai chegando a tardinha, não me dá o sossego. Meu cão só quer dormir dentro do meu quarto. Meu gatinho era dócil e hoje está agressivo. Tantas coisas acontecendo que eu não estou bem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bom, meus amigos. Estou sempre de olho no comentário de vocês. Muito obrigado. Então deixem comentários aqui nesse vídeo também. Eu peguei alguns desses comentários aqui que são públicos, né? Aí no nosso vídeo. Que são comentários que foram dos mais curtidos. Que mostram que as pessoas concordam com a visão. Esses amigos inscritos aqui do canal que colocaram suas opiniões ali. O que estão sentindo, o que estão vendo. Bom, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Tais eventos e outras tantas coisas deverão acontecer. A palavra de Deus é clara sobre isso. Então, não deixe que esses sentimentos ruins te abatam. Fiquem atentos ao que está acontecendo, mas sempre de uma maneira para não cair, para ir desviando dos caminhos errados, né? De ciladas, de enganos, etc. O tempo de Deus está aí. E nós temos que, pelo contrário, ao invés de ficar triste, ficarmos felizes. Porque o grande dia está chegando, tá bom? Bom, voltando agora para a questão da Califórnia. O escritório do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, em Sacramento, fez um grande alerta sobre novas tempestades. Eles disseram o seguinte. Espere interrupções significativas na rotina diária neste fim de semana. Pois outra forte tempestade de inverno traz mais neve pesada para as montanhas e com grandes impactos nas viagens. O Metsul informou, que é um site aqui do Brasil, de meteorologia. Os resultados do balanço oficial de março superam o do ano de muita neve de 2017, quando o acúmulo total de neve em todo o estado foi de 184% da média do início de março. Logo, desde o começo deste século, nunca houve tanta neve acumulada na Califórnia. Equipes de emergência da Califórnia se esforçaram durante toda a semana para transportar alimentos e remédios para comunidades montanhosas isoladas pelas tempestades de inverno consecutiva, gente, que despejaram tanta neve que alguns moradores mal conseguem ver pelas janelas ali a luz do sol quando aparece. Existe um parque muito famoso na Califórnia, que é o Parque Nacional de Yosemite. Talvez a pronúncia esteja errada, mas é muito famoso por lá. Ele acabou sendo fechado e ainda não se sabe quando voltará a operar. Em algumas áreas do parque, a neve chegou a mais de 4 metros e meio de altura. Algumas comunidades no sul da Califórnia estão totalmente isoladas há vários dias. Os moradores estão em total desespero em vários lugares, pois ficaram sem energia, alimentos e medicamentos e alguns com casos já de hipotermia. Uma imagem que viralizou na internet, onde moradores escreveram na neve o seguinte, Help us, que significa nos ajude. Estão pedindo socorro. O trabalho das equipes de resgate só está aumentando. A situação das pessoas, por exemplo, em San Bernardino está ainda pior. Moradores da região estão sob a neve e ficando sem suprimentos depois que a última tempestade de inverno despejou vários e vários metros de neve na região. Coisa assim realmente absurda, gente. Você pode ver pelas imagens. Alguns moradores estão ficando sem suprimentos e as estradas ainda fechadas estão ficando em completo desespero, como eu disse para vocês. O governador Gavin Newsom está sendo duramente criticado pela gestão dele nessa crise. O repórter da ABC, o Davi Gonzalez, disse que é uma situação de vida ou morte na região. Ele disse assim, as pessoas provavelmente estão morrendo aqui. Então vejam, amigos. São situações que já aconteceram. Nevascas já aconteceram, chuvas fortes, etc. Mas o que chama a atenção e que eu venho frisando já há um bom tempo é a intensidade. Cada vez mais estamos vendo essas questões aumentarem. Até o exemplo que eu dei das chuvas aqui em São Paulo no meu vídeo de anteontem. Ora, sempre choveu, mas aqui é quase que unânime a estranheza devido à incidência e à força que as chuvas estão caindo com ventos que nunca vi nessa região aqui. Aí se olharmos, por exemplo, para Maceió, como vocês deixaram até comentários no meu vídeo que eu falei aí sobre o clima e as coisas estranhas. Vários vídeos têm sido compartilhados mostrando o quanto o mar recuou lá em Maceió. Uma coisa muito estranha. Com certeza muitos poderão dizer, pô, isso aí é normal. Sim, normal. Mas o que chama a atenção dessa maré tão baixa, de um recuo tão longo, é que ao mesmo tempo em outros tantos lugares também está acontecendo. Não é só em Maceió. Em várias partes do mundo. Como, por exemplo, tem uma cidade chamada Acre, que fica lá em Israel. Lá também registraram um recuo gigantesco do mar, assim como em várias outras regiões do mundo. Mas qual o motivo disso, Renato? Bom, o que muitos estão afirmando é que realmente existe um grande evento chegando e que o povão não sabe. E que estes seriam os sintomas iniciais devido também a uma inversão magnética que está em curso. E que talvez, sim, veremos esses eventos gigantescos devido a tal fenômeno. Bom, cabe a todos nós nos prepararmos da melhor maneira possível para as coisas que virão. E principalmente aqui, gente. Mentalmente. Bom, pessoal, deixe um comentário aí. Estou sempre de olho. Dê o seu relato sobre a região onde você está. O que você tem visto. O que você está sentindo. É importante. Esperamos, é lógico, que a situação possa melhorar para essas pessoas que estão sendo afetadas lá na Califórnia. Que Deus possa ter misericórdia e usar pessoas boas para resgatar quem precisa e que essa nevasca acabe aí o quanto antes. Bom, agora eu deixo vocês com o meu grande amigo Danilo, que é perito e forma peritos, para ele te apresentar essa oportunidade incrível que pode mudar a sua vida. Um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Deixem um comentário aí. Quero saber o que vocês estão achando de tudo isso. Tá bom? Deixem um comentário então aí. Combinado? Até o próximo vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Renato Barros e eu estou trazendo uma grande oportunidade para vocês. Imagina só você ganhando R$490 por hora trabalhada. Essa é a profissão que está implorando por novos profissionais hoje no Brasil. E olha, eu não estou exagerando não, viu? Só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta de profissionais. Imagina só no Brasil. Inclusive você pode se tornar um deles sem ter que prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por muita burocracia. Aí você me pergunta, mas professor, que área que é essa que eu quero conhecer? Vamos lá. Essa é a área da perícia e da investigação profissional. E é exatamente o que eu vou ensinar na nossa imersão 100% online, 100% gratuita, a semana da perícia e da investigação profissional. Será o passo a passo de como você realmente se tornar oficialmente um perito ou investigador profissional. E só lembrando, sem você precisar prestar concurso público, você tem que ter uma faculdade específica ou passar por toda a burocracia e ainda ser muito bem remunerado. A imersão vai começar nos próximos dias. Então se você quer realmente participar desse evento 100% online e 100% gratuito, é só você clicar no link que vai estar na descrição e garantir a sua vaga. Um forte abraço do professor Danilo Peleje. Te vejo lá.